Música com o Gliceli vai cantar agora a música Três anos agora Porque o William disse que já vai ficar ali pra escutar Beleza Três anos, lançamento no Com Você, Gliceli Eu falei que esse dia tava mais que perto Te desbloqueei só pra falar Que o meu coração E eu já tô beijando outra boca Eu tô mandando foto pra você E agora é você quem vai sofrer E o meu coração já tá em outra Eu já tô beijando outra boca E eu tô mandando foto pra você E agora é você quem vai sofrer Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Três anos, música nova do G.E. Ih-lé-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Ih-lé-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Me, 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 me